Era uma vez no reino da Landinóvia, a lenda de um cavaleiro solitário, mas no reino havia um outro cavaleiro chamado Didi, o cavaleiro Didi e a princesa Lily. A história da princesa que cresceu e encontrou o verdadeiro amor para tornar-se rainha, o cavaleiro Didi e a princesa Lily. Com Guilherme Berenger e Camila Rodrigues, Werner Schoenmann e Vera Holtz, Lívia e Renato Aragão. Ação. 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 Romance. E muita comédia. O Cavaleiro Didi e a Princesa Lily. Breve, num reino perto de você.